Tem mais coisa pra cá Vamos ver Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, oligrafo ali. Tchau. 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 Ah, entendi. Então, bora lá. Ah, tá. Tá, tem quase meio dia ainda. Espera aí, me perdi um pouquinho. Acho que é por aqui que sai mesmo. É por aqui mesmo. Ah, tá. Caramba, não é aqui? Onde que é então? Ah, eu imaginei. Tchau. 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 Ah. Sim, sim. Pirate Lab ali, né? Então, tem dois. Tem um de cima e tem um de baixo. Ah, vou lá de cima, né? É. O que a gente não consegue, né? Tá. Não sei. Nunca voltei pra lá, porque eu não sei como voltar pra lá. É, provavelmente tem como voltar pra lá, só que eu não sei. Hum, interessante. Então, bora lá. Não. Tch. Tch. Ué. Não, espera Ah, está sem laser Tem que correr por baixo também É verdade Tá, então tem que ativar tudo aqui Não, eu sou burro, mano É impressionante como eu consigo me perder Era só ter olhado no mapa Ah, aqui não tem coisa não Não, não é? Não, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tem outro laser, né? Só que em outra área. Ah, metroid suíte. Nice, então. Ah, eu sei. Aquela porta... Aquela porta trancada no primeiro míssil. Tá, eu vou dar uma exploradinha antes. Deixa eu ver. Aqui dá pra quebrar? Não. Oh, mais Space Jump. Ah, eu só não gosto dessa música de séries, né? Deixa muito vazio. E ela é meio irritante. Eu já não gosto de séries, né? Eu já não gosto de séries, né? Ainda mais a música. Tá, eu vou dar uma exploradinha antes. Tá, eu vou dar uma exploradinha. Tá, eu vou dar uma exploradinha. Alô? 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 Eu tenho brain lá, né? cara essa porta é muito bonita né eu gostei E aí E aí E aí E aí E aí Não é essa porta eu não abro não Não é essa porta eu não abro não Eu não abro não Eu não abro não Sai, não, 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 não sei o que aí Eu não abro não 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 não abro não Ah, então é por aqui. Uh, Metroid Sealed. Muito bom. É a skin da Kaizo, né? A gravity da Kaizo. Hyper Beam? Ah, agora tem um Hyper Beam, é. É... É... Ah, e aí ela é... Caramba, então ela perde a resistência do frio de novo? Caramba, essa suíte de verde eu acho bonito para cá. Caramba, mano. Sim. É porque a gente tá com o Ice. Você tirou o Ice? Tá vendo? O Metroid é vulnerável a Ice. Então provavelmente na área gelada a gente não tá madando também. Eles pensaram em tudo, mano. Incrível. É hora de detonar a Séries. Oh, Super Miss. Isso. Selecione a Power Bomb. Jag. Oh. Eu vou... Já vê quantos porcento eu tô? 54. Olha, eu quero muito fazer 100%. Só que... Pode demorar um pouquinho, sabe? Eu vou salvar. Sim, sim. Eu tô indo pra lá agora. Vai pra sala moda, ele vai pra direita. Tá. Tá. Quaca. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Opa, o que é isso? Aí agora não, tá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu acho que essa raiva aqui não tem 100 itens, deve ter muito mais. Opa, o que é isso? O sistema de controle foi bloqueado enquanto as portas... Opa, 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 opa. Opa, opa. Opa. Opa, opa. 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 E tem itens lá, né? Claro. Agora eu não faço ideia de onde... Tá, vamos lá ver. Tem metróides, ok. Nossa, tá tudo ferrado, meu. Caramba. Nossa, velho. Virou outra área, né? Caramba, não tem quantas áreas você joga. Caramba, não tem quantas áreas você joga. Por que? Não. Caramba, não tem quantas áreas você joga. Caramba, não tem quantas áreas você joga. Caramba, não tem quantas áreas você joga. Pô, mula. Nossa, é demais, mano. Nossa, essa hack eu vou ter que... Eu vou ter que dar cinco estrelas, cinco orbs lá. Eu acho que eu já tenho uma conta lá. Eu vou comentar, eu vou. Nossa, essa hack é muito linda, mano. Uma das melhores, se não, é a melhor. Eu acho que é a melhor. Tem seus momentos de... Perdido, né? Mas, é... O conceito geral da hack. As ideias novas que ela trouxe. Sensacional. As músicas, olha. Talvez. Tá bom, vamos juntar tudo, vai Vai ter item aqui? Uh, bot 1, que saudade. Ah, 2, eu não queria 2 não, eu queria só 1 mesmo. Ah, eu esqueci do Ice, droga. Ah, eu achei que ia ser 3, né? Mas pelo menos foi 2. Ok. Ok. Ah, então, não sei, tá muito estranho isso aí. Orbital, scanner, log, data, access, complete. Eu não sei. Escandata. Ah, eu preciso de um troglodita pra traduzir pra mim. Será que eu não tenho ninguém no chat, né? Oh, tá aberto. Olha o cacá aí. É o cacá manja, hein? Cacá é troglodita. Então vai, ó. Tem bastante texto aqui, ó. Essa hack, ó, cacá, tem muito... Tem um bloco, né, de log, né? Tá vendo ali embaixo? Log, então, tem tudo. Eu queria saber o que seria esse... Scandata. Beleza. ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum, o SCAR que foi baixado na Orbital, deve ser o lugar que você estava antes. Hum, contém as localizações de várias leituras de energia que combinam com os equipamentos de uso. Hum, Orbital Scan? Deixa eu ver. É, Orbital Scan, eu acho que... Não, peraí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, os metrólogos deu um respawn, mano. Isso não é legal não. Ah, pelo menos isso é que eu uso normais. Ah, não, eu acho que aquele local lá era... Era o Space Port. Nossa, mais metrólogos... Ah, e agora tem dica? Por que agora tem dica? Sai de mim! Sai de mim! O que é isso mesmo, ó. Do... Desse scan aqui. Porque... Porque... Várias energias... Várias energias... Ah, não sei, ó. Não pode ser. Não pode ser. Então... Ah, não sei. Ai... Ai... Polinha... Tem item ali. Ah... 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 Agora... Ele mostra todos os itens. Bom, interessante isso. Só que agora não dá pra voltar. Nossa, vamos ter que dar a volta, que ótimo. Oh! Oh, não. Não tô entendendo, não. Oh, não. Oh. Nossa, que atividade absorbe horrível. Oh, meu livro. Oh. 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 Seiii... sim sim tá eu quero tentar pegar esses itens que tem aqui né mas acho que por enquanto não dá o grego tá por lá o grego na lava mano não faz sentido a bunda cara Talvez não seja por aqui... Talvez seja por cima ali, né? Ah, quer saber? Será que dá, ó? Tá. Não, não é por aqui. Mano, vai ter metrógeno em todo que é lugar, mano. Caramba. 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 Hum. Deve ser por aqui, é possível. Ah, sério? Deve ser por aqui. A do meio não vai descer, porque tá tampado. Deve ser a da esquerda. Aqui, ó. Ah, tá tampado sempre bom. Ah, vamos sair daqui. Ah, será? Ah, caca, caca. Ah, tá tampado sempre bom. Acho que eu peguei o pior lugar pra voltar, né? Ah, tá tampado sempre bom. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, talvez dê agora Ah, mano, para de errar as coisas Ah, mano Pass Eu nunca achei que um rechargem de míssil ia ser útil na vida Mas hoje vai ser Ah, mano, para de errar as coisas Nossa, é tão difícil fazer isso Ah 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 O que é isso? 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 Ok, alarmes falsos e eu era que não. E aqui tem. Poderia até pegar esses pieces de up antes né, se eu soubesse. Tá, aquele ali, não faço ideia de como pega. Tá, agora onde a gente vai, Flávio? Mission. Hmm, tem como matar o Hitler aí? Tem a lava, é melhor na lava né, tá. Agora pra Triligo, pra onde que é mesmo. Ah, deixa eu ver. Não, ver, ver, dá-te. Tá. Hum, pra ativar os lasers, tá. Hum, vai? Hum. Hum, poroh. Hum, poroh. O que é, tá? Hum, poroh. O que é isso? Aí cacá, a música de Zelda Ah é, aqui tem item que eu não peguei, né? Não, eu acho que é Majora's Mask, hein? Não é Ocarina não Ah tá aqui Quantos por cento eu já tô? 63 Ah, tem item ali pra pegar também Ah, essa hack aqui merece 100%, né? Ah, a lava fica transparente Pô, isso eu não sabia Ahn, é, porque senão ia ser um... Ser ruim de ver, né? Mais um largo, ok Não, internet, não! Internet trolando aí Tchau 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 Tchau